Chegou a hora E fez convite ao tango pra parceiro Chegou a hora Chegou, chegou Meu corpo tremei de cacau ao pandeiro A hora é boa e o samba começou E fez convite ao tango pra parceiro Hombre, eu não sei por que te quero Eu te tenho amor sincero Diz a mochacha ferrada Pero no Brasil é diferente Eu te quero simplesmente E teu amor me diz a cara Fala castellano num candado Argentino canta tango A hora lenta, a hora lideira E eu, capitais, o sempre que possa Usa minha cheia de moça Eu sou do Rio de Janeiro Chegou a hora Chegou, chegou Meu corpo tremei de cacau ao pandeiro A hora é boa e o samba começou E fez convite ao tango pra parceiro Ai, chegou a hora Chegou, chegou Meu corpo tremei de cacau ao pandeiro A hora é boa e o samba começou E fez convite ao tango pra parceiro Eu sou do Rio de Janeiro A hora com o stacko pra parceiro A hora é boa e o samba chegou Amém, eu sou do Rio de Janeiro